O nosso projeto tem o nome de Planeta Morto e Vivo. O peço vira em branco. E o que foi a maior diversão deles? Não vai ficar desse jeito? Nós vamos pintar? Eu sei também todos os materiais. Tinta, rolo de papel higiênico, pedra, torneira. Como que dá pra ver que tá ali? É a sociedade falando junto com a escola. Trabalhando junto, caminhando junto. Porque a educação não anda sozinha. Pra mim, eu falo que eu tô muito feliz, né? Porque acho que a escola é muito importante. Se seguir o que estão fazendo na sala de aula, vão estar bem engajados nisso, no propósito de conservar a água. É uma forma de mostrar pra eles que eu faço parte do mundo fora da escola. E aí É uma forma de mostrar pra eles que eu faço parte do mundo fora da escola. E aí É uma forma de mostrar pra eles que eu faço parte do mundo fora da escola. E aí